Pessoal, meu nome é Alexandre Borja, coordenador e professor do Projeto TEM na Lagoa. Venho aqui apresentar meus atletas. Paulo, José, André. José, estamos aqui para pedir ajuda de vocês na campanha Uma Rota de Sol. Cobrando a busca, eu acordo com R$ 20,00 e vocês estarão ajudando a competir com eles. Obrigado. Feliz Natal para todos.